Focadas, começa agora o segundo, Pique 3. Vamos dar partida. Atenção! Foi dada a partida para o quarto par do programa, com o corpo de atraso da Gonaise Black. Seigo de Bai, toma a ponta. Cabeça de vantagem. Elogio Quero corre em segundo, avança por dentro, tenta e toma a primeira. Livrou cabeça e pescoço de vantagem. Seigo de Bai corre em segundo, Araceli em terceiro. Bela do Parque corre em quarto, em quinto, lá por fora, Sugar Bay. Araceli em sexto, Trucruta, na última colocação, Nice Black. Assim termina o retroposta, entram pela variante. Elogio Quero tirou um corpo inteiro de vantagem. Araceli avança por dentro, vai tentando e tomando a segunda colocação. Em terceiro, Seigo de Bai, em quarto, Bela do Parque. Em quinto, Trucruta, em sexto, Sugar Baby, na última colocação, Nice Black. Assim vão se aproximando da reta final. Elogio Quero tem um corpo inteiro de vantagem. Araceli correndo em segundo, contorna a curva chegada e entram pela reta final. Araceli avança por fora, vai tentar a primeira colocação. Estão brigando por dentro. I Love Quero por fora, Araceli, cabeça com cabeça lá por dentro. I Love Quero mantendo a pescoço, meio corpo de vantagem para Araceli correndo em segundo. Bela do Parque, cá por fora, em terceiro, Trucruta. Aparece lá por dentro, em quarto, vão cruzando a série de 200 metros finais. I Love Quero mantendo a pescoço de vantagem para Araceli, que tenta voltar a tentar a primeira colocação. I Love Quero vai se defendendo bravamente. Mantendo a meio corpo. Agora um corpo inteiro aproxima-se do vencedor. Cruza a faixa final. I Love Quero, Araceli, Nice Black, Bela do Parque, Trucruta, Sugar Baby, até a última, Say Goodbye. Vamos aguardar pra cá. A gente queria ver o dia da I Love Quero ocorrer.